Os brasileiros e brasileiras têm gastado muito dinheiro com assistência farmacêutica. As últimas contas nacionais evidenciam isso. É um aumento, é uma tendência de aumento progressivo. Cada vez se gastam mais dinheiro, as famílias e os indivíduos gastam mais dinheiro com a aquisição de medicamentos, e a gente precisa trazer isso. Não é possível imaginar um sistema de saúde que se desresponsabilize de completar o que seja uma recomendação terapêutica. Então, essa é uma responsabilidade governamental. É preciso assumir essa responsabilidade governamental. Então, a gente precisa ter uma política de compras centralizada e descentralizada. O Rio de Janeiro acabou tendo uma experiência bacana com isso, que era uma compra centralizada, mas com distribuição descentralizada. Esse é um problema, a distribuição, as compras, mas de qualquer maneira. E eu sugiro também a publicização das informações empresariais e individuais sobre a venda, prescrição de medicamentos e preços ajustados ao volume, evidentemente. Porque também tem uma ideia errônea, que o preço é tal, mas que não importa qual volume. E claro que importa, porque o SUS pode ser, o poder de compra do Estado pode ser exercido de maneira muito favorável ao acesso, a ampliação do acesso.